Lohane, Lohane, meu Deus, Vitor, ela jogou um feitiço na Lohane, e agora? Como é que a gente vai acordar? Gente, é o seguinte, para poder Lohane acordar, vocês vão precisar comentar muito nesse vídeo, dizendo que acredita nas fadas, para que as fadas possam voltar e trazer a Lohane de volta, gente. Ui, eu estou mexendo. Lohane, Vitor, o coração dela está batendo, Vitor, ela não morreu. A Bruxa jogou um feitiço igual jogou em tu, Vitor. Bruxa, por favor, Bruxa, traz a Lohane de volta. Lohane, Lohane. E agora, Vitor, Lohane? Vitor, eu acho que ele só vai voltar quando trazer as fadas de volta, Vitor. E a Bruxa já foi embora. Bruxa? Ai, meu Deus do céu, pera, eu vou tentar levar a Lohane. Ai. Gente, e agora como é que nós vamos trazer a Lohane de volta? Lohane, pera, vamos. A gente vai tentar levar ela para as fadas e para ver se as fadas trazem ela de volta. Vamos. Por aqui. É muito noite da gente, mas eu consegui trazer a Lohane. Vocês lembram que aqui a gente fazia as poções mágicas? E vamos tentar fazer com que as fadas apareçam para poder trazer a Lohane de volta. A Bruxa me atacou. Vou colocar a Lohane aqui, ó. Gente, e agora, gente? Vamos pedir para que as fadas apareçam. Vem, Vitor. Vitor. Fica aqui, ó. Coloca a mão assim, ó. Coloca a mão assim, ó. Gente, é o seguinte. As fadas não vão aparecer se a gente não acreditar nelas. Então a gente precisa que vocês acreditem nas fadas para que elas possam aparecer e trazê-la Lohane de volta. Então comenta muitas vezes. Eu acredito em fadas. Eu acredito em fadas. Gente, a gente vai fazer... Já sei! Uma cantiga que eu aprendi quando era criança, que minha avó cantava para mim. Que podia fazer tudo realidade. Eu vou cantar com vocês, Vitor. Tu fica pedindo assim, ó. E eu vou cantar para poder trazer. Quando o sol se põe fim da tarde Vagalumes piscam sem cessar Vem aqui que o sonho te invade Como é bom sonhar Sonhar Continue comentando, gente. Acredito em fadas para a Lohane poder voltar Que agora, gente, Lohane pediu com todo o coração, gente. Com o coração de vocês também, hein. Para que as fadas possam aparecer. Eu acredito em fadas. Eu acredito em fadas. Eu acredito em fadas. Lohane 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 Quando tiver mil comentários A gente vai atrás da bruxa E vamos acabar com ela de vez Para ela nunca mais acabar com as fadas.